Oi gente, eu sou o Rafson, meu canal de resenha do DNA dos livros. E no vídeo de hoje eu trago para vocês a resenha do lançamento O Último Jantar, da autora Shari LaPena, publicado pela editora Record. Aqui a gente vai conhecer o casal Fred e Sheila. Eles são milionários, pais de três filhos. Só que eles são assassinados logo depois de um jantar em família. Os três filhos vão à casa dos dois, jantam. E logo depois, ao final do jantar, pouco depois, eles aparecem assassinados. E é isso que a gente vai descobrir aqui no livro. Quem matou brutalmente o Fred e a Sheila. Ali no começo a gente vai entender um pouquinho quem é quem, a situação de cada um. Conhecer os três filhos, o casal, o Fred e a Sheila. Também vai acompanhar o que acontece um pouco ali durante o jantar. Ali a gente já entende que o clima não é tão de animosidade assim. Quando termina o jantar, eles aparecem assassinados. Aí a gente começa a acompanhar a investigação. E ao mesmo tempo a gente vai descobrir qual era a dinâmica dessa família. Qual era a relação dos filhos com os pais. Então a gente vai descobrindo que principalmente o Fred era uma pessoa muito severa, muito rígida. Que ele não tinha uma relação tão boa assim com os três filhos. E a gente vai entendendo os motivos por trás disso. Então a gente vai descobrindo alguns segredos que todo mundo ali guarda. E os filhos durante a investigação acabam se tornando os principais suspeitos. A polícia, os investigadores apontam a mira para um dos três filhos. Ou todos eles, enfim. A linha de investigação vai ser essa. A gente vai descobrindo muita coisa por conta disso também. E lá no final, depois de muitos segredos indo à tona. Da gente entender tudo o que aconteceu durante aquela noite, na noite do jantar. A gente descobre realmente quem matou o Fred e a Sheila. Não achei um livro ruim. Muito longe disso. Mas também não achei um livro assim empolgante. Achei um livro ok. Achei interessante como ela foi construindo tudo. Ela vai dando as pistas, dando as informações que a gente precisa aos poucos. Para a gente poder entender tudo o que está acontecendo. Tudo o que aconteceu. Para a gente entender ali a relação dos pais com os filhos. Os segredos de cada um deles. Os pais têm seus segredos. Os filhos também. Entendeu por que a relação pai, principalmente pai e filhos, não é uma relação muito harmônica. Então é interessante como ela faz tudo isso. Mas mesmo assim a história para mim não foi nada, como eu falei, empolgante, memorável. Na parte investigativa também. Ela monta bem a história. Ela consegue conectar tudo muito bem. A montagem dos personagens também é boa. Mas para mim faltou um certo punch. Porque ela só ficou contando história, contando história, contando história, contando história. Faltou ali para mim uma certa emoção. Mesmo histórias paralelas que ela acaba colocando ali, junto com a história principal. E que depois se conectam com a história principal. Mesmo assim isso não ajudou para mim. Na minha percepção, ter lido o livro. Não veio assim para me falar. Nossa, que livrão. Que livro excelente. Que livro memorável. Não, nada disso. Faltou ali para mim alguma coisa. Que pudesse chegar e falar. Nossa, gostei bastante desse livro. Não foi aqui o caso. Tanto que quando chega o final. Que vem a revelação de quem matou o Fred e a Sheila. Eu fiquei. Ah, tá bom. Ok. Vou aceitar. Mas nada de falar. Meu Deus, explodiu meu cérebro. Meu Deus, como eu gostei. Não. Fica tudo explicado. Fica tudo conectado. Tudo faz sentido ali. Com a história. Até suspeitei de quem fosse o assassino. Por conta das coisas que ali foram apresentadas. Mas para mim foi um livro ok. Não é ruim. Mas também não é um livro que eu vou chegar e falar. Que é um dos melhores livros que eu li esse ano. Ou que eu já li. Ok. Razoável. Nada demais. Vale a pena ler? Vale. Como entretenimento eu acho que vale a pena sim. A leitura de O Último Jantar. E se você for ler. Espero que você se empolgue mais com o livro que eu. Dito isso. Muito obrigado por estar aqui. Deixe esse like e seu comentário. Se estou aqui pela primeira vez. Se inscreve. Ative o sininho. Tudo isso me ajuda bastante. Muito obrigado. Tchau. Tchau.